Música Bem-vindo ao TV Shopping. Hoje nós vamos entrevistar o professor Ricardo Pastore, coordenador do núcleo de estudos do varejo da ESP. Tudo bem, professor? Tudo bem, Claudio. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hoje o binômio atrair e fidelizar parece um mantra pra quem opera no varejo. Sem dúvida. Como é que é possível, usando as ferramentas que existem hoje, especialmente a tecnologia, atrair e fidelizar o cliente? Essa é uma busca que o varejo determinou. E há uma consciência de se fugir do preço, fugir do desconto. Parece que acabou, parece que não há mais recurso pra isso. Houve uma conscientização geral. Acho que essa ficha caiu de uma maneira geral. Mas todo mundo não trabalha preço ainda? Trabalha preço. Trabalha preço. Isso é uma herança, vamos dizer, de outras épocas, principalmente da época inflacionária. O preço continua sendo ainda muito sensível no varejo brasileiro. Mas, usando um pouco o meu lado professor, nós precisamos lembrar que os quatro P's do marketing e varejo são quatro, não apenas o P de preço. Então, o varejo precisa ter atenção ao seu sortimento, que é o P de produto. Ele precisa olhar a comunicação como um todo e não apenas a comunicação promocional. E trabalhar muito o ponto de venda, a localização e, principalmente, gerar experiências. A experiência hoje é uma nova fronteira. Agora, muito se fala também na participação desse... na vida digital desse consumidor. E também muito se fala na participação do varejo nas redes sociais, monitorando e operando as informações que já estão lá. Como é que está sendo essa história da participação do varejo nas redes sociais? Também é um laboratório vivo. As redes sociais são um verdadeiro fenômeno. O Twitter é um fenômeno de 2009, do ano passado. Ele estourou no ano de 2009. Então, é uma coisa muito nova, muito recente, mundialmente. E o que existe são empresas mais ou menos interessadas no assunto. Eu diria que esse é um assunto para dedicação total. A rede social, antes de mais nada, é um veículo de comunicação. E deve ser, assim, utilizado. E a grande revolução da comunicação que nós conhecemos agora com aquela que nós conhecemos anteriormente, e eu quero dizer, principalmente, a internet, é justamente a dupla direção da informação, a bidirecionalidade. Então, você emite uma informação e recebe algo de volta. O varejo precisa estimular isso. Pela primeira vez, o consumidor aparece como ator dentro do ato do consumo. Isso é novo em todos os sentidos. Lá na escola, nós também fazemos lá os nossos experimentos. Nós temos Twitter, temos o blog, ambos muito bem visitados. Estamos no Facebook, no LinkedIn, enfim. Dedicamos algumas horas diárias a isso. Mas o que se nota é que não tem uma fórmula. Nós estamos construindo isso. É isso que eu ia perguntar. É uma quantidade de informação abissal, né? É verdade. Como é que faz para receber essa informação e o que se faz com ela? Porque não adianta ter uma grande quantidade de informação, mesmo que boa, se você não lida bem com ela. Então, esse eu acho que é um papel interessante para o varejista assumir, um facilitador da informação. Se eu chegar ao ponto de venda e ao lado do produto encontrar alguma informação que me oriente, me instrua ao ato de consumo, o que fazer com aquele produto, porque aquele produto é importante para a minha vida, esse varejista começa a agregar valor e essa experiência de compra se torna positiva. O produto é cada vez mais commodity. E as lojas idem, né? As lojas, por mais incríveis que sejam, eu posso encontrar amanhã, depois, uma ainda melhor. Agora, o atendimento, as informações, eu acho que o ponto de venda, ele se torna um local de informação, de educação. É uma mídia educativa, né? Pode ser uma mídia educativa. Ele deve identificar aquele consumidor ou o perfil desse consumidor e estabelecer um relacionamento. Então, a partir desse momento, deixa de ser o ponto de venda e se torna um ponto de relacionamento. Agora, professor, em toda essa bagagem, esse ferramental que existe, tem um paradoxo que me incomoda um pouco. Na verdade, quando a gente fala em atrair e atrair muito por preço, até pela cultura do brasileiro, cultura inflacionária que o senhor citou, e, ao mesmo tempo, se fala em experimentação, em uso de informação que está disponível, mas que custa dinheiro para ser conseguida e muito mais para ser entendida. Como é que se faz? Se eu preciso de preço para atrair e se eu preciso gastar para fidelizar, como é que funciona essa conta? Não sei, acho que nós estamos aprendendo. Mas o fato é que essa estratégia promocional de desconto é uma estratégia de curtíssimo prazo. E, como eu disse, ela, durante muitos anos, foi suficiente para garantir a expansão do varejo. Hoje, é uma conta muito cara, você investe muito, atrai um número menor, cada vez menor de consumidores e não retém quase nada. Então, deve haver, sim, uma troca de posição de investimento para ações de curto prazo, para ações um pouco mais de longo prazo. Não dá para dispensar, eu acho que o segredo está no equilíbrio, curto prazo e longo prazo. Agora, por trás do varejo tem os fornecedores, tem os fabricantes, a indústria. Tem toda uma cadeia, né? Exatamente, que essa indústria, historicamente, é que financia o varejo em suas ações promocionais e também, ao longo dos anos, viu a sua verba diminuir. Então, quer dizer, o varejista que tiver a melhor estratégia de marketing no ponto de venda vai convencer, vamos dizer assim, vai vender melhor o seu peixe, a sua proposta àqueles que financiam e, em contrapartida, vai merecer esses recursos. Porque tende a dar melhor resultado do que seus concorrentes. Professor, agora, para quem tiver da indústria de shoppings interessado em mais informação a respeito desses assuntos, como é que funciona o núcleo de estudos do varejo da SPM? O nosso núcleo foi inaugurado em 2005, relativamente jovem. Nós oferecemos cursos intensivos e, por incrível que pareça, o curso que vem merecendo a maior atenção, de maior frequência, é o curso de marketing para shopping centers. É um curso dado em uma única semana, período integral de segunda a sexta, das 8 às 18. E esse formato permite com que pessoas do Brasil inteiro venham para a SPM fazer esse curso. São dados por professores da escola, profissionais de renome do mercado, é uma fórmula de sucesso. Nós temos também grupos de discussão, nós recebemos profissionais, ex-alunos, interessados em determinados temas e procuramos debater, produzir artigos. E o nosso núcleo também é o único da América Latina que oferece um espaço experimental, que é o laboratório de varejo, o Retail Lab. É um espaço de 200 metros quadrados, ambientado com vários formatos de loja, onde se proporciona ali experimentos patrocinados por indústrias, por varejistas, para que conheçam ou testem determinadas soluções antes da implementação real. Professor Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo de Estudos do Varejo da SPM, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.